A rede Paraná Supermercados inaugurou na manhã desta quarta-feira a primeira unidade atacadista em Campo Mourão. O empreendimento possui 6.800 metros quadrados e está localizado às margens da Avenida John Kennedy, no Lar Paraná, na antiga Algodoeira da Coamo. O investimento foi de 20 milhões de reais e proporcionou abertura de mais 100 empregos. A inauguração aconteceu às oito horas desta quarta-feira, com a presença de autoridades convidadas pelos proprietários do Paraná Supermercados, Leila Maria Tonelo da Luz, Álvaro e Rodrigo Machado da Luz. Após o cerimonial, o novo empreendimento foi aberto ao público. Já a partir desta quinta-feira, a unidade atacadista passa a atender das 7h30 às 21h e finais de semana até às 13h. Ao abrir os discursos, Álvaro agradeceu a todos os presentes e falou sobre o novo conceito de compras para Campo Mourão e toda a região. O prefeito em exercício, Beto Voidelo, falou sobre a importância do novo empreendimento para Campo Mourão, destacando o investimento da família Tonelo na cidade. O Paraná Supermercados está entre as 300 maiores varejistas do país, segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Sendo a oitava rede no estado do Paraná e a vigésima sexta no sul do Brasil. Além de Campo Mourão, a rede do Paraná Supermercados está presente também em Goiouerê, Cianorte, Pitanga e Ivaiporã, totalizando oito lojas. O Paraná Supermercados está presente também em Goiouerê, Cianorte, Pitanga e Ivaiporã.